Esse é um solo muito bonito e bastante simples e você pode tocar ele de diversas maneiras você pode tocar ele assim ou você pode acrescentar os acordes junto com a melodia e fazer ele assim Simples, né? E aí, violonista? Deus tem sido bom o tempo todo, né? Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui Eu sou Sidmar Antunes e o Papa quer violão O solo que eu vou te passar hoje é muito importante você ter ele no repertório você vai aprender ele a tocar de uma maneira bastante simples bem fácil, bem rapidinho eu vou te passar ele nota por nota e você vai aprender ele bem rapidinho só que pra você aprender esse solo tem um segredo você precisa primeiro deixar o seu like deixar o seu joinha pra fortalecer esse canal pra que esse canal vá mais pra frente e também realize sonhos de pessoas como você que querem aprender a tocar violão, tá bom? quando você deixa o seu like o YouTube manda esse vídeo esse canal pra mais pessoas como você que estão procurando aprender a tocar violão e vamos realizar o sonho de mais pessoas então contribua, deixe o seu likezinho se você não é inscrito, claro, já se inscreva e dá uma navegada aí veja todo o conteúdo quanto você pode aprender a tocar violão e sem mais delongas, claro, vamos pra aula você pode entrar também aí no Telegram nós temos um Telegram com aulas exclusivas lá e toda semana tem mais que uma aula lá e é gratuitamente, tá bom? então clica no link aí entra no Telegram e tamo junto e tem outras redes sociais também que você pode me procurar que tamo por lá também tá bom? então vamos pra aula o nome dessa música originalmente é Silent Night aqui no Brasil Noite Feliz muito simples ela é tocada assim é importante você ter ela no repertório ela é tocada assim segunda corda, terceira casa aí segunda corda quinta casa e já volta novamente pra terceira então fica assim aí toca solta ok? então ó olha que simples, né? e você vai tocar duas vezes isso então fica assim a terceira frase é na quinta casa na primeira corda toca uma vez e aí na segunda vez toca também na quinta casa e já liga pra segunda casa então fica assim olha só novamente ok? quinta quinta e segunda e a última frase dessa parte é na primeira corda terceira casa toca mais uma vez e já liga com a segunda corda também na terceira casa então fica assim ok? ok, ó entendeu? então vamos lá do começo dessa primeira parte aqui 3, 4 a próxima frase e a última parte ok? agora vamos pra frente próxima parte toca a primeira corda solta solta novamente ligando na terceira já rapidinho pra terceira casa então ó solta solta e terceira casa ok? ó agora a próxima frase segunda casa solta e segunda corda terceira casa então fica assim ó lá do começo fica assim ó ok? ok? novamente ó agora próxima frase solta a primeira corda já ligada com a segunda corda na terceira casa e solta a segunda corda então fica assim ó entendeu? olha simples, né? então essa frase inteira fica assim ó aí toca duas vezes ela ó ok? a última frase simples demais vai ser assim ó primeira corda quinta casa ó aí mais uma vez na quinta e liga com a oitava e vai descendo ó aí volta pra quinta agora toca a segunda corda sétima casa e oitava casa então fica assim ó ok? novamente ó agora a próxima frase ó segunda corda oitava casa e primeira corda sétima casa assim ó então você vai tá com esse posicionamento dos dedos aqui você vai fazer tudo isso aqui novamente do começo ó é bem simples, né? novamente ó ó agora a última frase pra encerrar ó primeira corda terceira casa segunda corda casa, terceira corda, segunda casa e terceira corda solta. Então fica assim, ó. Olha, é só praticar isso aqui que não tem erro, ó. Vai notinha por notinha e vai decorando, né? Vamos lá do começo agora a tocar toda ela e vem acompanhando pela tablatura, tá bom? Começo, três, quatro. Novamente. Última parte. E a última frase. Viu só? É fácil, né? Se você quiser, você pode acompanhar, fazer os baixos também e acompanhar os acordes. Vou deixar a tablatura lá no Telegram. Entra no Telegram, baixa a tablatura que vai ter os acordes em cima e você vai poder tocar com os acordes. Aí ela fica... você faz a melodia, que é o solo. Junto com os acordes, olha. Ó, fica assim, ó. É bem simples, ó. Aí o Ré, ó. Junto com a melodia, Ré, ó. É o Ré junto com a melodia, ó. Aí volta pro Sol, ó. Então é bem simples, bem fácil e é mais completa também, tá bom? Entra no Telegram, baixa a tablatura lá que as aulas lá são exclusivas e venha fazer parte desse time, né? Nós temos uma comunidade que se chama Toque Já. É uma comunidade que aprende a tocar violão e sou eu que tô dando aula lá, tá bom? São aulas exclusivas, espero você por lá também. Pratique bastante, a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Bons estudos! Tchau, 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 tchau E aí